E vão dessa reunião, de forma presidencial, além desse presidente, os deputados Guilherme da Cunha e Zé Reis, e, remotamente, o deputado Charles Santos. Presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 72 de 2021, em primeiro turno, que altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001 e da Outras Providências. Autor Tribunal de Justiça, relator, deputado Sábio Sousa Cruz. E, apenas além desse projeto, o projeto de lei 3.285, de 2021, também em primeiro turno, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da Outras Providências. Autorito e Procurador-Geral de Justiça, relator também, deputado Sábio Sousa Cruz. A presidência informa, como já anunciado, que avocou para si a relatoria das duas matérias e determinou a distribuição de avulsos dos pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo matéria a ser apreciada nessa fase, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 13 de abril, às 10 horas, com pauta previamente publicada. Determino a laboratório da ata e encerro os trabalhos, desejando a todos uma boa tarde. Vamos embora! Vamos embora!